Você provavelmente já deve ter ouvido essa voz Pode fazer o meu cabelo ficar assim? Cara, pra que você quer um cabelo desse jeito? E provavelmente você já deve ter visto essa animação Tenho pena dos pobres infelizes lá na estrada Fala galera do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique E hoje nós vamos homenagear o saudoso dublador Valdir Santana Dublador que ganhou a enquete que a gente realizou aqui na aba da comunidade E que tem uma carreira espetacular Quando pensar em lixo, pense em Akin Acho que vou de TAP Tabulador Agora não é hora disso, o computador iniciou, verificou Ah, tecnicamente eu apenas fui vítima de uma fadiga de nível 3 Sim galerinha, hoje nós vamos homenagear um dos dubladores mais marcantes Que é o primeiro dublador do Homer Simpson Mas antes de falarmos da carreira do Valdir Santana Obviamente eu queria pedir pra você ir atrás Esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd Caso você não seja inscrito E também seguir nosso Instagram aqui Arroba Comentário Nerd E lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo Então chega de enrolação e vamos conhecer a carreira aí do grandioso Valdir Santana Valdir Camargo Santana nasceu no Rio de Janeiro no dia 26 de novembro de 1936 Foi um ator dublador brasileiro considerado um dos grandes nomes da dublagem carioca E o Valdir Santana começou na atuação basicamente como quase que todos os dubladores que começaram com a dublagem aqui no Brasil Que foi no rádio Mais precisamente em 1956 em São Paulo Onde ele começou como locutor da Disc Jockey na Rádio Excélsio Outra rádio famosa de São Paulo que ele trabalhou foi a Rádio Nacional Que também era considerada uma das melhores rádios lá de São Paulo E essa Rádio Nacional ela pertencia ao Victor Costa Que também era dono da TV Paulista E como o Valdir Santana acabou se destacando muito na rádio Obviamente que o Victor Costa pegou ele da rádio E levou ele para a televisão que estava surgindo aqui no Brasil Então ele pegou um grande nome da rádio que já era bem conhecido E fez com que ele começasse a ficar mais conhecido ainda na TV E três anos depois de começar na rádio O Valdir já dava seus primeiros passos também na dublagem Em alguns pequenos trabalhos em São Paulo Mas na verdade não teve nada muito marcante ali no início dele Da carreira em dublagem em São Paulo Depois de fazer carreira em São Paulo na atuação e na rádio Em 1964, Valdir voltou para sua terra natal O Rio de Janeiro Onde ele teve a oportunidade de trabalhar nas rádios Agência Nacional, Mauá, Continental, Jornal do Brasil Entre outras várias rádios que tínhamos aqui Porque o meio de comunicação mais importante que a gente tinha na época Era a rádio E além disso tudo, ele foi assessor de direção da Rádio Nacional do Rio de Janeiro Dois anos depois do retorno dele para o Rio de Janeiro Onde ele já estava trabalhando bastante na rádio O Valdir Santana resolveu que ia voltar a trabalhar com dublagem Só que agora no mercado carioca Foi então que em 1966 Valdir Santana ingressou de vez na dublagem O mercado da dublagem estava tendo a sua considerada primeira onda de dubladores Onde muitos atores e pessoas que trabalhavam na rádio Estavam migrando e se tornando dubladores Entrando nos principais estúdios E obviamente que por já ter uma experiência na área O Valdir Santana ingressou em uma empresa chamada TV CineSom Depois ele acabou dublando na CineCastro, Telecine Nos clássicos estúdios da Herbert Richards e VTI Entre outros vários estúdios marcantes aqui do Rio de Janeiro E foi nos anos 80 que o Valdir Santana trabalhou muito na dublagem Principalmente nos saudosos estúdios da VTI Onde ele dedicou-se quase que completamente à empresa Sendo um dos principais dubladores dos estúdios da VTI E um dos principais diretores de dublagem do estúdio Inclusive além disso tudo Pela habilidade que ele já tinha de narração De ter trabalhado na rádio Ele foi também um narrador da VTI Além de fazer muito sucesso nas rádios e na dublagem O Valdir Santana também fez muito sucesso em novelas e produções Que a gente teve na TV E dentre essas produções ele trabalhou no Água Viva, Rosa Baiana, Sol de Verão, Guerra dos Sexos O Salvador da Pátria, Suave Veneno E ficou muito conhecido por trabalhar no Rock Santero Onde ele deu vida ao Terêncio Que era um capataz muito conhecido da produção Outra produção marcante que ele trabalhou foi o Baila Comigo como Jandir E também trabalhou na minissérie que teve Sex Appeal Onde ele fez o personagem Jonas E em Corpo a Corpo como Agildo E não foi só em novelas marcantes, minisséries que ele trabalhou Ele também ficou muito conhecido por trabalhar no Linha Direta E no seriado infantil do Sítio do Pica-Pau Amarelo Durante a década de 80 Dando voz ao Vidro Azul E também fez as narrações do seriado Juba e Lula Beleza, mas nós sabemos que vocês vêm aqui para saber da dublagem O Valdir Santana ficou muito conhecido por popularizar o personagem do Homer Simpson aqui no Brasil O personagem que quando chegou, obviamente, ganhou a cara e a voz do dublador Uma curiosidade sobre essa dublagem dele é que ele acabou saindo duas vezes dessa dublagem Na primeira vez foi devido a uma troca de estúdios que faziam dublagem da série no Brasil Santana foi substituído E assim que a Herbert Richards assumiu, em 2014, acabou que ele retornou para essa dublagem Ou seja, mudaram o estúdio da dublagem dos Simpsons E o Valdir Santana acabou saindo da dublagem Depois de um tempo, eles acabaram voltando com os dubladores clássicos E a primeira mudança da dublagem do Homer Simpson ocorreu por conta disso Já a segunda foi um probleminha um pouco mais complicado O ponto final do Valdir dublando o Homer Simpson foi em 2007 Quando ele entrou com um processo contra a Fox por direitos autorais Basicamente, a Fox tinha feito um acordo com os dubladores Onde eles iam dublar a produção para a TV paga, para o canal da Fox O que acontece é que nesse período, eles estavam lançando uns DVDs Uns boxes de DVDs com as temporadas O Valdir Santana não gostou disso e entrou com um processo contra a Fox Alegando que eles estavam usando o direito da voz dele de maneira errada E como ele estava processando a Fox, ele acabou sendo, obviamente, retirado da dublagem do Homer E o dublador Carlos Alberto Vasconcelos acabou assumindo a dublagem Curiosamente, a última vez que o Valdir Santana dublou o Homer Simpson Foi no primeiro trailer do filme dos Simpsons E muitas pessoas até acharam esquisito, né? Porque o primeiro trailer tem uma dublagem dele E depois no filme é um outro dublador Mas essa que foi a polêmica Que futuramente eu posso fazer um videozinho mais explicativo Mas basicamente ele entrou com um processo contra a Fox No meu ponto de vista, ele estava certo E aí ele acabou, obviamente, sendo retirado da dublagem Inclusive, vale ressaltar que tem um vídeo muito popular na internet Onde um tempo depois dessa confusão toda O Valdir Santana encontrou o Carlos Alberto Os dois ficaram brincando lá com a dublagem do Homer Esse vídeo, obviamente, vocês já viram E, obviamente, vão ver de novo agora E infelizmente, no dia 21 de abril de 2018 O Valdir Santana acabou nos deixando Abre aspas Faleceu nessa manhã o ator e dublador Valdir Santana Nossa eterna primeira voz do Homer Simpson E de tantos outros personagens Fica aqui a minha homenagem simples Ao meu primeiro diretor de dublagem na VTI Rio Que me deu o primeiro papel no seriado O Rolf No Star Trek A Nova Geração E sempre foi super fã dos meus desenhos E da minha arte E extremamente paciente comigo Em meu início de carreira como dublador Escreveu o Guilherme Briggs Quando ele fez uma postagem Falando do falecimento do Valdir Santana E, obviamente, que nós falamos aí Da carreira do Valdir Santana De como tudo começou De como ele ficou muito famoso na dublagem Agora vamos para aquela parte que vocês mais gostam Que é quando nós falamos das dublagens aí Mais famosas do Valdir Santana E vamos começar pelos atores que ele dublou E ele dublou o ator Dan Hendaya E sua memória deve viver para sempre Pelo dinheiro Eu vou depositar a pensão dele em meu nome Para burlar os impostos O Scatman Cruz O ator David Stern E, obviamente, o ator Sean Connery E como nós sempre deixamos por final O ator favorito Obviamente não tinha como ser outro Ele foi um dos responsáveis Pela primeira popularização Do Eddie Murphy Aqui no Brasil Eu fui recentemente encarregado De cuidar do lixo Teria algum lixo para ser removido? Falamos dos atores Agora temos que falar das dublagens De animação Que são bem marcantes Ele foi o dublador Do Maxwell Tennyson No Ben 10 E se eu achar em nosso país São consideradas um petisco Em alguns países Dublou o personagem do Rocky Bottom Na animação do Gato Félix Olá, mestre Cilindro Ele está aqui Dentro deste saco Dublou o Merlin Personagem marcante Do Shrek 3 Ah, eu sabia Que devia ter pedido Com garantia Foi a voz do Aquaman No Super Amigos Eu sempre gostei De estragar Muita deles Dublou o General Mandible Naquela animação Do Formiguinha Z Que é uma animação Bem divertida Eu verme inútil e ingrato Eu sou a colônia Cuidado Dublou o personagem Do Dr. Paul Williams Em um Laboratório Submarino 2020 E também foi o dublador Do Peter Ponamos Em A Arca do Zé Colmeia Como vai, Jimmy? Eddie? Já distribuiu todos os medidores De radiação? Sim, senhor Vamos à casa dele Sim, nós podemos cortar a grama E obviamente Que a minha dublagem favorita dele Não tinha como ser outra É a dublagem do Homer Simpson Porque ele é a voz clássica Do Homer Simpson A voz que popularizou O personagem aqui no Brasil E todos os vídeos Que tem dele fazendo A voz do Homer Simpson É espetacular Porque parece que é ele Sendo ele Então, obviamente Tinha que ser Essa a minha dublagem Favorita dele Nas animações Uma caixa grande de camisinhas Uma garrafa de whisky Um pacote de absorventes Uns fogos de artifício ilegais E um clíster descartável Não, me dá dois Então é isso Esse é o videozinho de hoje Mostrando pra vocês A carreira do Valdir Santana Eu abri uma enquete Lá na aba da comunidade Da gente O Valdir Santana ganhou Obviamente que os outros Três dubladores Vão ganhar os seus vídeos Eu vou abrir novas enquetes Então se o dublador Tá lá e vocês queriam muito Ele não ganhou Vote na próxima enquete Espero que vocês tenham gostado Desse videozinho Não esqueça de esmagar o like Se inscrever no comentário nerd Caso você não seja inscrito E seguir nosso Instagram Que é Arroba Comentário Nerd Lá eu mantenho vocês mais atualizados Do que eu estou produzindo Vou ficando por aqui Um abraço E até o próximo vídeo